Na última festa do Big Brother Brasil, no último sábado, dia 12 do 3, após a campanha da marca Pantene usar a palavra embaixador, os brothers ficaram empolgados com a possibilidade de Gustavo Lima ser a atração da festa. Vale lembrar que desde o começo da edição é comentado o quão diferente seria algum show do cantor em uma festa do Big Brother. Após Douglas Silva, o DG, começar a cantar uma música do Gustavo Lima, a direção fez um corte seco para o ambiente da festa. Se joguem na festa e sintam-se embaixadores Pantene por um dia. Embaixador! Embaixador! É! Por um dia! Afinal, o porquê um cantor que está no seu auge e se destacando na música popular brasileira não tem espaço no principal programa de entretenimento da TV brasileira? Gira a vinheta para entender, gente! Se embora! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo! O canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, se você já é um trem bonito, um inscrito aqui do canal, já comenta aí abaixo sobre o Gustavo ainda não ter comparecido nas festas do Big Brother Brasil. E se você não for ainda um trem bonito, um inscrito do canal, se inscreve no canal aí para a gente atingir um milhão de inscritos. E também deixa o seu like, seu comentário, segue a gente nas redes sociais, vem participar, vem ser um trem bonito também. Se você também já se perguntou por que o Gustavo Lima não aparece atrás daquela parede de acrílico nas festas do Big Brother Brasil, assim como a gente tem essa dúvida, vamos lá, a gente separou cinco possibilidades do porquê que o Gustavo Lima ainda não foi uma atração nas festas do Big Brother. A primeira possibilidade, a gravadora. É isso, turma. Com a troca de gravadora entre Som Livre para a Sony, houve uma quebra de aliança, podemos se dizer, entre Gustavo Lima e a Globo, pois a gravadora Som Livre é a principal ponte para os principais programas de artistas sertanejos para participar da Rede Globo. A segunda possibilidade, posição política. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Sabe por quê? Em 2018, que foi o ano das eleições, Gustavo Lima estava emplacando a música Apelido Carinhoso, que era um hit do Carnaval, né, gente? O cantor teve uma matéria no Fantástico falando sobre o hit, mas logo após a matéria foram feitas críticas do posicionamento do cantor sobre o desarmamento no Brasil e também associando ao então candidato presidente Bolsonaro. A partir desse momento, ficou nítido o distanciamento da Globo com Gustavo Lima. Até porque a gente nunca mais, depois desse acontecimento, viu Gustavo Lima nos programas de auditórios, podemos dizer, da Rede Globo. Olha, na minha opinião, as pessoas deveriam pelo menos, pelo menos, ter o direito de se defender, já que o nosso governo não faz isso, né? Tudo feito com seriedade, tem de ter critério sim, tem que ter cuidado sim, psicólogo e todo um processo, não simplesmente preencher um formulário pelo computador e ter direito ao porte de arma. E tem uma grande diferença entre porte de arma e posse de arma, entendeu? Então, que as nossas famílias tenham o direito de se proteger, já que estamos tão ameaçados e tão jogados. Aos 40 dias atrás, em plena luz do dia, em plena segunda-feira, já dizem o ditado, né? Segunda-feira é sempre complicada. E um bandido chegou, bateu no ouvido do meu carro, aponta uma arma pra mim, acerca de um palmo da minha cabeça e me passa seu celular, me passa seu relógio, desliga o carro e não olha pra mim. Não olha pra mim, não olha pra mim. Foi a pior sensação que eu poderia ter na minha vida, essa sensação de impotência. E só quem já passou por isso, sabe do que eu tô falando. Aí eu fico imaginando, eu sempre rodeado de pessoas e mesmo assim me assaltaram, né? Imagina um trabalhador que muitas vezes volta tarde, tá longe pra casa, que qual o risco, né? De não voltar pra sua família, qual a tranquilidade que eu ou qualquer outra pessoa tem quando sai pra trabalhar. Todos nós queremos voltar pras suas famílias, sabe? Então eu sou a favor, sim, do porte de arma pra pessoas coerentes, pra pessoas sem passagens antecedentes criminais, pra pessoas que querem cuidar de suas famílias, pra pessoas que querem cuidar dos seus bens maiores. Então fica aqui a minha opinião. Muito obrigado a todos. Terceira possibilidade, as premiações. Não é novidade que a ausência do nome Gustavo Lima nas principais premiações brasileiras é motivo de revolta para o público brasileiro. O cantor não participa de prêmios como o Prêmio Multishow, Troféu Domingão ou até ser indicado ao Grammy Latino, mesmo sendo um dos principais cantores do gênero sertanejo dos últimos quatro anos. O cantor certamente percebe o desprezo que é feito pelo seu trabalho e também pela sua imagem e não faz questão nenhuma de estar ou divulgar as premiações. Quarta possibilidade, o cachê La Plata, bebê. Todos sabem que o cachê do cantor Gustavo Lima é o mais caro da música brasileira, beirando um milhão de reais. Logo as festas que os cantores participam do BBB são patrocinadas por empresas onde as empresas contratam os artistas. Logo, o custo-benefício para esse patrocínio poderia não ser uma prioridade para as marcas patrocinadoras do programa. Quinta possibilidade, agenda lotada. Todos sabem que o cantor vendeu todas as suas datas de 2022, aproximadamente 192 shows, em um valor aproximado de 100 milhões de reais de forma adiantada. Logo, o cantor não teria agenda para participar do programa, sendo que as festas com atrações são realizadas nas sextas ou ao sábado. E aí gente, o que vocês acharam dessas cinco possibilidades? Vocês concordam com a gente? Isso foi uma pesquisa que eu e o Miller fizemos para tentar descobrir o porquê o Gustavo Lima não participa do Big Brother, que não participa não como brother, como cantor, como atração de festa, que seria muito legal. Eu acho que as pessoas iriam madrugar para assistir o show dele. Eu acho até que seria um investimento muito interessante de alguma marca, se alguma marca vê com bons olhos isso. Acredito que seria um bom negócio porque teria uma divulgação muito grande da marca e também teria uma audiência muito alta para o programa. Até um parêntese aqui, eu acho que uma marca que poderia colocar o Gustavo Lima seria uma marca de cerveja, porém o Gustavo Lima é patrocinado pela Bohemia e a marca que patrocina o Big Brother é a Amstel, então não tem nada a ver uma marca com a outra. Então eu acho que cada vez fica mais distante a possibilidade de ter o Gustavo Lima nas festas. E acredito também que a marca que poderia chamar o Gustavo Lima seria alguma que ele já trabalha para não ter um novo acordo, até porque o Gustavo Lima faz acordos com as marcas. Não é de um evento, faz normalmente uma temporada, quatro anos, como a gente vê com diversas marcas que ele trabalha. Então, o que vocês acharam? Comentem aí abaixo, deixem o like, se inscrevam no canal e tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho. Apertando o botãozinho vermelho. Apertando o botãozinho vermelho. Apertando o botãozinho vermelho.